Onde está a commanding lead? Sim, eu não sei sobre tentar match Nair por Nair quando um tem de-breathing. Yo, isso foi um bom gol! Oh, eu queria que eu... Yo, isso foi louco! Essa foi a coisa mais legal que eu vi na minha vida. Mas Botelli ali já está acertando seus... seus chippers... 64%... Oh meu Deus... Isso parece um repete de game 2 aqui. Ele não deixa a pressão. Alpha é só... E é só! Oh meu Deus! Por que? Ele é morto, ele é morto, ele é morto, ele é morto, ele é morto. End de turno e... Oh, isso foi muito louco! Isso é muito louco! E caindo com o forward, o bom perdo de Gulli... E o bom forwarder Lord, excelente! O parry e a co... Oh, isso é um clipe, senhores! Ele está fazendo uma coisa! O que é isso? 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 Ele morreu do que a casa. Ele está dentro e se estiver comendo praticamente a poteleas pique fireman. Ele está comendo a Kosco e ele quase matou. UF, que uma vez! Que bárbaro, ele fumou. Oh, o que tipo de edgação é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, ele entrou no canão! Deixa eu saber se eu vou dar a música. Eu acho que ele tem um pouco mais... Meu cara é só assim! Oh meu... Oh! 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 Um, quase dois pontos avanços... Um, dois pontos avanços, de fato. Um, ele está a 136%. OJ, que é muito bem. Por quem? No terceiro match. Realmente, por exemplo, ele entrou em um retorno... Que quase tomou um ótimo tech de Ticachouk... Ele entrou o seu fruto! Será que será um 3-stux para passar um message à seu adversário? Ele será para encontrar ombro de terra! E o que é que... Ah, UMI é... Eu meia é... Eu meia é uma vez que entra em um pouco Então... Muitas vezes são ativados Onde estão? Onde estão? Onde estão? Estou na frente, eu... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que coisa é muito boa! Que coisa é? Tamo que eu ia! Eu fiquei doi a partida. Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo At the start of the game, Chuck did like 6-7 inputs with like a B-Reverse side B and all that stuff above Mac and Lettuce just stared at him the entire time, he didn't even try. Dog, he went off, he hit him with a forward air, I think, then he jumped into a side B. Uh oh, he's getting grabbed. Alright, he didn't even get the first hit of the combo. Alright. Oh, don't do him like that, DKville, come on bro. Don't do him like that. Let's go! Teleport cancels, boys, someone c- He's got stage control. He didn't go for attack, but it was good just acknowledging that. Not putting himself in unnecessarily. Green two for two. Wow. That was clean! Let's go! Oh, that was sick. The combo that we have done is to do and to be neutral, it was really clean Gatshu for the moment. And Gatshu, who doesn't want S7 game to Pigeon, he'll be close to the Ki on Edge Cup! What is that, though? Let's go! I can really get a little slow and do it. It's the only time? Why, is this? Why is this? Oh I said oh, I found this? No! Wow, that's the one! Aplausos Mas Rui vamos dar uma runa para eliminar o jogo Ele não vai lutar Ele vai dar 4 arras super intocimentos E acho que isso pode ser para o jogo Oh vou dizer que você não está ele não é Absolutamente maniac Eu sou muito bem Sim, sim, sim. Na liga, ela vai para uma piscina, e ele fala, se vocês não vão cobrir essa liga, eu vou fazer isso, mas... Uau, eu quero dizer... Está tentando sniperar a Muriel, não conseguiu o Down B para tirar o outro lado do stage. Oh, 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 oh! Fbi que fbi, fbi que fbi, fbi, fazendo todo mundo! Evita, e está indo evitar, mas não vai passar. Butaura, estamos tentando de meter a pressão sobre esse Wario, não é possível de punir, mas o, se não... Do de Tilt into... into Fora inair ou Bakker foi colocado, mais o novo set-up é. Que é muito! Às vezes, isso é tudo que serve, você tem que se levar, sim. Em caso caso, você vai fazer tudo isso e isso, eu não posso colocar isso, mas ele pode ganhar mais ele pode conseguir, ele pode se pegar essa guarda novamente ou mais... Oh my gosh! The fair-farented tear! Yo! Let's f***ing go! That's getting clipped, dude. You can't lie, that was sick. I pushed it in. It was so good. There it is! I can't see it! And he ended in style. With style! Legenda por Sônia Ruberti